Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 hábitos que mudaram o meu cabelo. Então deixa o dedo no like aí, lindonas, que você esqueça. E também compartilha esse conteúdo com suas amigas, que eu tenho certeza que elas vão amar também, tá? E se inscreve no canal se você é novo por aqui e não conhecia o canal Cabelos de Rainha. Já se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Bora lá começar! Gente, meu cabelo ultimamente ele está mais hidratado. Mesmo sem fazer tratamentos longos. Deixa eu explicar pra vocês. Então essa já é a primeira dica, né gente? O que eu fiz? Antes, antigamente eu fazia muitas hidratações longas, né? 15, 20 minutos e tal. Depois, correria, né gente? Gravação e tudo mais. A Maju veio. Enfim, aí tem a maternidade. Coisas que fazem a gente ter menos tempo ainda. E aí eu comecei a adaptar. Eu já dei essa dica aqui no canal, mas eu percebi que esse foi um hábito que ajudou o meu cabelo a se recuperar. Foi esse hábito que fez eu manter o meu cabelo saudável, sabe? Que foi o que, gente? Usar máscara de tratamento no box do banheiro mesmo, sabe? Pegar o tratamento e usar no banheiro. Por quê? Se você for tirar um dia da semana pra fazer o seu cronograma capilar, ficar lá terapiando um tempão com o produto, enfim. Você pode o quê? Acabar esquecendo, tendo uma semana mais corrida e não conseguir fazer. Enfim, então essa é a dica. Salva cabelo, gente. Deixa no box do banheiro os seus produtos preferidos, tá? Que você vai conseguir fazer uma hidratação rápida, uma nutrição rápida. E até mesmo uma reconstrução. Eu vou dar exemplos de produtos aqui da Embeleze, que vocês conseguem fazer isso, tá? Por exemplo, os shots de tratamentos. Eu já mostrei eles aqui no canal pra vocês. É lançamento da marca. Eles têm um tratamento bem profundo, né? Pra trazer nutrição, hidratação e reconstrução para os cabelos. Então é só você escolher o seu shot de tratamento e fazer o seu cronograma ali no box do banheiro. Porque aí, enquanto você tá tomando seu banho, né? Enfim, fazendo sua depilação, não sei, né? Às vezes a gente demora um tempo ali no box do banheiro. Dois, três minutinhos. E isso já é o suficiente pra você fazer o seu cronograma capilar ali. Entendeu? Em todas as lavagens eu faço algum tratamento. Ao invés de fazer um tratamento longo na semana, ou dois tratamentos longos na semana, eu lavo o cabelo praticamente todos os dias. Então, dia sim, dia não, eu estou ali fazendo algum tratamento na minha lavagem. Então, gente, isso me salvou e me ajudou a manter meu cabelo hidratado, nutrido, sem mesmo fazer tratamentos longos. Então, pega essa dica que é sucesso. Deixa eu mostrar pra vocês as opções que a gente tem. Esse aqui é o shot da família Novex. Broto de bambu, maravilhoso pra hidratação. Deixa um efeito bem desmaia-fills no cabelo. Tem um cheirinho maravilhoso. E eles têm a concentração bem boa, tá? Bem power mesmo. Quem já usou, comenta aqui que eu quero saber. Esse aqui é o meu preferido da vida, gente. Pensa num efeito desmaia-fills. O cabelo fica brilhoso. O cabelo fica cheiroso. Enfim, eu sou apaixonada nesse shot aqui. A minha caixinha tá bem desfalcada, mas tudo bem. Ignora, hein? Tá, gente? Esse aqui é da família Novex. Óleo de argã pra nutrição, tá? Perfeito! Sou apaixonada por isso. E aí, a gente tem pra reconstrução também. Que é esse shot aqui, tá? Da família Novex. Hialurônico Power Max. Com o poder do ácido hialurônico na composição. Que traz o preenchimento da fibra capilar. Ajuda encorpar o cabelo. Fortalecer. E trazer hidratação também para o fio. Ficou maravilhoso pra fazer reconstrução. Tem esse efeito preenchedor, sabe? E aí, gente? Coloca essa dica em prática. Depois você volta aqui me contar. Meu cabelo tá muito melhor. Nos últimos meses aí, ele tem ficado cada vez melhor. E a tendência geralmente não é essa, né, gente? Conforme a gente vai ficando mais velho, o cabelo vai ficando mais dessecado. Mais alinho, mais quebradinho, sem fio. E eu tô conseguindo manter ele saudável com essas dicas, tá? A opção número 2. Deixar o cabelo secar naturalmente. Nossa, por que eu não fiz antes isso na minha vida, gente? Eu sempre fui adepta ao secador. Em todas as minhas lavagens. Pra poder gravar vídeo pra vocês, eu usava muito secador. E agora, eu lavo o cabelo um pouco mais cedo. Eu lavo o cabelo à noite, né? Deixa ele secar naturalmente. Lavo lá por umas 6 horas. Deixa ele secar naturalmente. Principalmente agora que está mais quente. Não estamos no verão, né, gente? Mas tem feito bastante calor esses dias. Então, é uma ótima opção pra deixar o cabelo secar naturalmente, né? Ou, se for usar secador, não esquecer do protetor térmico. Finalizador, ele tem essa função, sabe? De disciplinar o cabelo, reduzir o frizz, dar brilho, dar aquele up final realmente na hidratação. Então, não é só proteção. É também um plus a mais no seu tratamento. Então, já fica a dica aí. Comecei, gente, a largar mão do secador. É de vez em quando que eu uso secador. Isso tem ajudado muito o meu cabelo, sabe? Porque antes eu não vencia fazer hidratação. Já comentei isso com vocês aqui no canal, que eu não vencia fazer hidratação. Parecia que meu cabelo estava sempre ressecado. E agora, gente, ele está assim, ó. Hidratado, brilhoso e também cheio de cabelinhos novos. Que eu já vou falar pra vocês o motivo. E aí, gente, eu vou mostrar duas opções maravilhosas de beleza pra vocês. Que é essa aqui, ó. Novex Óleo de Coco. A recarga Novex Óleo de Coco, que é maravilhosa. É uma recarga nutritiva. Traz brilho pro cabelo e tem proteção térmica. Você pode usar ela tanto ali, aplicando mecha por mecha, pausando e enxaguando depois. Cinco minutinhos, gente. Lembram da regra número um? Cinco minutinhos, gente. Só isso, tá? Às vezes, com um minutinho, meu cabelo já fica super desmaiado. Do jeito que eu gosto, sabe? Macio. Então, já com um minutinho, você tem um super resultado ali. Você pode estar usando como tratamento e pode estar usando também na finalização. Porque tem proteção térmica, tá? E essa é outra opção, gente. Da família Novex, azeite de oliva com alecrim. Tem a função nutritiva também. Tem ação antioxidante, tá? Mas também tem ação regeneradora. Então, traz ali um cabelo mais encorpado pra você. Menos frizz, um cabelo brilhoso. Enfim, essas duas são maravilhosas pra você estar usando aí no dia a dia. Pra proteção térmica e também pra finalizar o seu cabelo e deixar ele secar naturalmente. Então, tenta deixar o seu cabelo secar mais naturalmente. Se não der, usa proteção mesmo assim. Até porque o protetor vai proteger o seu cabelo da poluição, do vento, do sol, enfim. De tudo isso que também resseca o cabelo, tá bom? Hábito número três. Larguei a chapinha de vez. Gente, eu nem lembro quando foi a última vez que eu usei uma chapinha na minha vida. Sério. Eu abandonei a chapinha. Simplesmente abandonei. E quando eu usava, assim, eu fazia escova em casa, geralmente. Escova não. Eu secava o cabelo com secador até o final. E aí, já dava aquela ressecada, né? Você tá tratando e ressecando, tratando e ressecando. É complicado mesmo, né, gente? Manter um cabelo hidratado, enfim. E aí, o que eu fazia depois do secador? Se precisasse, se eu quisesse tirar uma foto com o cabelo mais alinhado, enfim. Eu vinha com a chapinha. Só que isso deixava o meu cabelo mais ressecado, mais espigado, com mais frizz. E aí, quando eu parei de fazer isso, gente. Eu sei que no começo é difícil quando você é viciada na chapinha. Mas depois que eu parei com isso, meu cabelo foi melhorando cada vez mais. Então, assim, uma dica que eu dou. Abandone também. Próxima dica, não aperte demais o seu cabelo pra você treinar. E eu treinava com o cabelo com coque, com o cabelo muito preso, muito apertado. Isso fazia meu couro cabeludo ficar dolorido. E depois que eu fiz as formações, né, de terapia capilar, eu descobri que eu tinha tricodinia, que é uma sensibilidade no couro cabeludo. O couro cabeludo fica dolorido, ele fica mais sensível. E se você prender apertado, fica mais ainda. Pra ajudar, eu também descobri que eu tenho dermatite, gente. Que é uma inflamação no couro cabeludo. Muita gente pensa que dermatite passa, né, de uma pessoa pra outra, mas não. Dermatite é uma inflamação de pele, né? Derma de pele e ite de inflamação. Então, é uma inflamação no couro cabeludo. E quando ela está mais atacada, aflorada, digamos assim, a gente fica com o couro cabeludo mais sensível, coça, né, coça aqui na nuca, nas laterais, onde você tem mais, né, mais ali incidência, enfim, da dermatite. E quando você usa água muito quente do chuveiro, o secador demais próximo da raiz piora muito mais. Você pode até ter caspa, né, porque vai ressecar esse couro cabeludo, o olho vai ficar mais oleoso, dependendo da sua dermatite, se for uma dermatite oleosa, vai ter escamação ali, vai ter caspa, enfim. Então, tem que cuidar mais, sabe? E aí, quando eu descobri isso, eu realmente larguei o secador, larguei a chapinha, água quente do chuveiro eu já não usava, né, mas aí comecei a cuidar muito mais. E parei também de prender meu cabelo rabo de cavalo, aqueles lambidos, assim, eu gostava de fazer, sabe, pra fazer foto, enfim. Agora, gente, eu deixo meu cabelo mais natural nas fotos. Vocês podem perceber que às vezes tem um frizz, tem umas ondas, né, que meu cabelo é ondulado por baixo, mas não tem problema. Pelo menos ele tá ficando mais saudável, né, dessa forma mais natural, sabe? Então, eu tô gostando bastante. A última dica é fazer reconstrução sempre. Antes eu adiava reconstrução, porque eu achava que o cabelo não precisava muito, porque meu cabelo é mais natural, só tem a tintura, né? Eu uso na Tucura há mais de 12 anos, sei lá quantos anos eu uso, eu uso há muito tempo mesmo. E é uma tintura muito suave, que não resseca o cabelo. Então, eu pensava, ah, não preciso muito de reconstrução, né, gente? Só que a reconstrução, ela também pode ser feita pra fortalecer o seu cabelo e pra evitar que ele quebre. Então, ela é uma forma de proteção também. Com essa família aqui, tá? Que, inclusive, é de uso diário, tá, gente? Pra quem tem química no cabelo, ou pra quem tem o cabelo muito quebradiz, muito fininho, enfim, invista nessa família aqui. Que é a família Novex recarga de queratina. Eu já fiz desenha no canal aqui pra vocês, tá? E ela também está de cara nova, que vocês já viram, né, no layout, tudo. Essa família aqui é perfeita pra fazer reconstrução. Não deixa o cabelo duro, deixa o cabelo macio, brilhoso. E aí, eu meio que perdi aquele medo de fazer reconstrução, sabe? Que eu sempre ficava com aquele receio. Ah, vou fazer reconstrução, mas o cabelo vai ficar meio, com aquele aspecto meio duro, meio armado, sabe? Eu quase não fazia, gente. Por quê? Pra evitar isso, eu sabia que precisava, né? Mas eu fazia de vez em quando, a cada dois, três meses, entendeu? Mas depois que chegou essa família aqui, que eu comecei a usar essa recarga, principalmente, porque ela veio antes, né, na minha vida. Veio muito antes do que a família toda, né? Que foi um orçamento que veio depois. Enfim, eu me apaixonei por reconstrução e eu comecei a fazer mais vezes. Essa aqui, inclusive, você pode usar toda semana, porque ela tem um equilíbrio ali, né, dos ativos, de aminoácidos e tudo mais, que não vai sobrecarregar o seu cabelo, não vai deixar ele duro. Enfim, e também não tem queratina de origem animal. Que vai deixar o seu cabelo duro, enfim. É de origem vegetal, então pode ficar tranquila e usar toda semana se você tem o cabelo quimicamente tratado. O meu cabelo eu uso de 15 a 20 dias, tá, lindona? E aí você pode estar usando a família completa. Júlia, não vai pesar? Meu cabelo não vai sobrecarregar? Não, como eu falei pra vocês, é de uso diário mesmo. Tá aqui no rótulo. É de uso diário. Então vai depositando pouquinho, né, todos os dias ali pra tratar o seu cabelo e fortalecer, né? São ativos incríveis aqui, aminoácidos e tudo mais, que vão fortalecer o seu cabelo, dar brilho, movimento, enfim, tá? A gente não vai deixar duro. Então, lindona, esses cabelinhos novos aqui que eu falei pra vocês, que tá vindo um monte, é porque eu parei, né, de tracionar realmente o cabelo. Comecei a cuidar mais da dermatite, dessa tricodinia. Comecei a me atentar mais para o couro cabeludo realmente, tratar o couro cabeludo, usar produtos específicos para o couro cabeludo. Enfim, aí mudou completamente o meu cabelo. Eu espero ter ajudado vocês, lindona. Não esquece que lá no site da Invelés a gente tem 10% de desconto usando o cupom JULIADORMAN. Esse cupom vale para todo site, então corre lá garantir a sua família de produtos, tá, lindona? Que estão maravilhosas. Clica no link aqui embaixo e vai pra lá, tá? Um grande beijo, fica com Deus. Não esquece de compartilhar esse conteúdo também, tá, lindona? Pra ajudar mais e mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!